Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é um daily vlog de viagem da cidade de Campo Grande até a cidade de Dourados nós estamos indo pela rodovia 163 diferente de outro modo que é pela 267 essa rodovia a gente passa primeiramente na cidade de Nova Alvorada e em seguida já é a cidade de Dourados no GPS está marcando aqui agora o início da trajeto está marcando duas horas e cinquenta e cinco minutos 200 219 quilômetros até chegar na cidade de Dourados é uma rodovia que ela é privatizada né quem toma conta dela é a CCR eu creio que daqui a alguns trechos terá pedágio quando tiver próximo da praça de pedágio aí eu vou ligar novamente a câmera para não ficar o vídeo muito longo pra vocês conhecerem aqui a nossa região então até daqui a pouco se você não é inscrito olha aí se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário o nosso canal para quem não sabe ele mescla a falar sobre automóveis e também sobre viagem por isso que o nome dele é alto mais MS viagens que eu faço aqui pelo estado do Mato Grosso do Sul de repente eu indo fora do estado aí eu também vou filmar para vocês e mostrar algumas novidades algumas peculiaridades de cada região a rodovia aqui é bem organizada tem radares fixos e móveis eu já passei por uns três móveis de 60 por hora e agora esse é de 80 por hora aí esse é de 80 eu tô a 70 é a primeira vez que eu venho por aqui tô achando bem interessante uma porra do vinho continua no vídeo que daqui a pouco vem novidade hein o pavimento da pista já mudou bem melhor eu acabei de passar por um pavimento parecido com esse que onde fica a polícia rodoviária federal e agora aqui ó tranquilo um tapete mesmo conquistado é com faixa dupla o pessoal tá nem aí ó ultrapassa fazem loucura aqui os radares são 100 por hora nesse trecho daqui a pouquinho a gente já chega lá aí o pedágio a dois quilômetros tá pertinho do pedágio não eu vou dar um pause e volto no pedágio eu vou dar um pause e volto no pedágio deixa eu ver cobrança manual cobrança manual deve ser o 3 e o 4 ali ó é isso mesmo deixa eu ficar aqui na 4 mesmo o pessoal não tem paciência mesmo o pedágio aqui se eu não me engano é 780 boa tarde boa tarde você precisa de quanto? aqui ó aqui ó obrigado você é 780 mesmo o pedágio agora aqui já muda lá 110 para veículos leves e ela se torna duplicada deixa eu até mudar aqui para vocês verem se tornou duplicada maravilha pagando o preço justo e tendo qualidade é isso que tem que fazer mesmo deixa eu ir para a direita aqui e como eu não vou correr deixa que o pessoal passe e é movimentado a rodovia tanto de caminhões quanto de carro de passeio aí volta a ser 100 km por hora e veículo pesado aí dentro e aí e aí Limite 40 Eu disse que a próxima era Nova Alvorada Não, tem esse distrito antes Eu não sabia É a primeira vez também que eu estou aqui Nessa rodovia Logo ali atrás, eu não filmei Tinha um acidente E a administradora da rodovia CCR Vias MS Atenção Radar físico Limite 60 Eles já estavam com a plataforma Para poder recolher o carro Olha como é movimentado Muito movimentado E é isso aí pessoal Para chegar na cidade aqui Novamente ela volta A ficar duplicada Eu creio que a imagem Não esteja muito boa Mas é porque já está escurecendo Agora aqui no Mato Grosso do Sul São Vai ser 18 horas Então já está bem O pôr do sol já E é isso Se você não é inscrito do canal Eu te peço que você se inscreva Deixe seu like E também o seu comentário Quero também mandar um abraço A todo o pessoal aqui Da região Nova Vorada Dourados Ponta Porã Um abraço a todos Galera Antes de chegar em Dourados Eu acabei não mencionando Que tem mais uma praça de pedágio Se eu não me engano Aqui olha lá Automóvel 710 Aqui é 710 Aquele antes de chegar na cidade De Nova Vorada É 780 Então vamos passar por mais esse pedágio Uma rodovia boa dessa aqui Vale a pena apagar Uma roda boa dessa aqui Uma roda boa dessa aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E é isso, galera. Até o próximo vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi um daily vlog de viagem de Campo Grande até a cidade de Dourados. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.